Rapaziada, o vídeo de hoje tá sendo patrocinado pelo Robux Goon, que é o site que me ajuda a fazer essas loucuras aqui, que nem o vídeo de hoje, gastando muito Robux, velho. Então, por favor, venham aqui e venham em promocode e usem o promocode IGORELL4, pelo amor de Deus, velho. Porque nesse vídeo eu gastei literalmente, mano, muito Robux, eu gastei mais de 10 mil, velho. Então, mano, por favor, velho. E lembrando que esse promocode, ele só pode ser usado por, tipo, 450 pessoas. Eu vejo muitas pessoas vendo os comentários e digitando, ah, o promocode não funciona, ah, aquilo, ah, sei lá. Então, rapaziada, só esclarecendo, não é que não funciona, é que apenas as 450 pessoas que usarem primeiramente vão conseguir usar. Ele tem limite de uso, então é basicamente isso, tá? Não é que ele não funciona, é que ele acaba muito rápido. Então, chega aí, usem o promocode pra ganhar uns Robuxzinhos aqui, que você vai estar me ajudando demais, mano. Então, vamos que vamos pro vídeo e é isso. Seguinte, rapaziada, hoje é o famoso dia em que a carteira chora e o dono não vê, velho. Porque eu tô com, literalmente, 11k de Robuxz na conta e a ideia desse vídeo aqui é, literalmente, torrar tudo, velho. Só que é o seguinte, eu tô com o meu amigo aqui, free-to-play, aqui, esse Donkas, do Underline Minas Gerais, aqui. Mentira, nem ele sabe o que significa esse MG aqui, velho. Mas eu disse pra ele que eu tenho 11k de Robuxz na conta e ele é free-to-play, ele já fez o que? Deu aquela chorada por Game Pass, né? Só que aí, o seguinte, eu falei pra ele, mano, pô, não dá pra te dar Game Pass, né, velho? Eu tenho que roletar passivas aqui, mano. Porque é o seguinte, eu tô com três bonecos muito fortes aqui, só que eles tão tudo com passiva lixo, tá vendo? Então, o vídeo de hoje vai ser gastando muito Robuxz pra pegar passiva neles. E tomara que venha coisa boa, mas antes eu vou fazer uma brincadeira com o meu amigo ali que vocês vão entender daqui a pouco, mano. Mas calma aí que eu tenho que ligar pra ele rapidinho, né, velho? Calma aí. Donkas! Salve, meu mano. O dia chegou, cara. Tô gravando e pode ser que hoje você saia daqui com um Game Pass de 2k de Robuxz. Sério? Que legal, cara. Ai, que hype. Para de forçar, cara, é desgraçado. Olha a tela do pai. Ó, seguinte, né, vai roletar umas passivas aqui, beleza? Calma aí, deixa eu chegar aqui, velho. E seguinte, eu vou roletar passiva nesses três personagens aqui, só que eu tenho 11k de Robuxz. Se depois que eu terminar de roletar passiva e eu botar as três melhores passivas nele já, e sobrar 2k de Robuxz, aí eu te dou essa Game Pass. Então... Então vai depender da minha sorte. Vai lá, moço, calmaço. Para você não sair de mãos abandonando porque eu disse que eu ia te dar umas Game Pass, eu vou te garantir umas aqui agora. Tá bom, cara. Na humildade. Gasta do D-Luck. Hã? A D-Luck? A D-Luck e o Fast Open. Aí você tá esperto demais, velho. Não, ué, falta pouquinhos pra mim. Ó, é, falta um pouquinho, eu vou arranjar a Fast Open já, que é 400 Robuxz, tá? Ó, Gift é a Fast Open, safe. E eu vou dar a de XP, que você upa os personagens, tipo, muito mais rápido, velho. Se eu ativar aquele bagulho de XP, eu fico bagulhado? Tipo, é, comba muito com esse bagulho aqui de XP. Ah, amém. Chegou o momento, velho. Calma aí que eu vou... É, você vai só assistir aqui e ver a desgraça acontecendo. Porque agora é o famoso dia que o bolso chora e o filho não vê. Foda com ele, vai. Porque, cara, Robuxz a rodo que eu vou perder aqui agora. Nem tem um fragmento, já vou começar Robuxz Hero e F, mano, é isso. Ah, tu vai rodar com Robuxz. Entendeu agora, velho? Entendi, faz sentido. Vai, ganha. Ó, a meta é gastar 8k de Robuxz e botar a melhor... Não precisa ser a melhor passiva, é só botar a passiva boa nos 3. Melhor passiva da vinha, né? É. Mas se eu só... É, começamos bem aqui, né, velho? Se eu botar uma passiva boa nos 3 e sobrar 3k de Robuxz, safe. 2k e eu te dou a gameplayzinha lá. Já rolhei ter mais uma vez e agora eu tenho mais 10kzinho aqui agora e... Mano, quase que eu peguei uma coisa decente ali, mas não vai rolar, velho. Aquela ali é só decente, não é boa, não? É, essa ali é decente. Nem dá pra considerar aquela bustanga boa, não. É, vamos ver aqui agora e vai vir... Nossa, veio o Tactical 2, mas... Porra, tô com 10k de Robuxz, não vou roletar pra ficar com o Tactical 2, né, velho? Vai roletar em todos os bonecos. Eu vou roletar naqueles 3 lá que eu quero pegar passiva boa. Eles tão com o Stronginho, então, na moral... Ó, Strong 3. Tá, esse daqui... É, Strong 3, que eu acho que eu já vou até deixar. Strong é o do dano, né? Rapaziada, a partir daqui, meio que meu PC não tancou continuar gravando o vídeo. Porque eu tava gravando o meu áudio pelo All The City e eu tava compartilhando tela e eu tava gravando o vídeo em uma qualidade bem alta pelo OBS. Então, meio que ficou um pouco lagado aí, bastante. Na verdade, ficou muito lagado. Só que esse é um vídeo muito bom pra se perder, mano. Então, eu vou deixar rolando a partir daqui e, tipo, vai ficar muito ruim de assistir, velho. Me desculpa aí, velho. Eu tinha esquecido disso. Se eu tivesse botado pra gravar em 30 fps, porque eu gravei em 60, teria ficado de boa. Mas eu esqueci e gravei a 30, mano. Aí deu uma pesada no computador fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Mas é isso, é a vida. Refzinho e é isso, mano. My bad. Então, se você quiser só ver como que meu time ficou depois de roletar tantos Robuxz em passiva, é só pular pro final do vídeo, que no final ficou, tipo, no final eu saí da cal, parei de compartilhar a tela, ficou lisinho, e aí eu mostrei meu time e tal. Então, se você quiser ver aí só como ficou meu time depois de roletar tanto passiva, pula pro final que você vê e é isso, mano. Aham, ó, esse daqui, ó, aumenta 50% do damage, então, um já tá com passiva boa, safe. Eu não quero arriscar todos meus Robuxz, né? Se eu puder gastar 2k de Robuxz e pegar Strong 3 nos 3, tá bom demais pra mim. Ah, mas Strong 3, eu não sabia que era bom, não, Strong. É bom, aumenta 50% no dano, ó, é, Strong 1. Dá-lhe, dá-lhe, é assim que funciona, velho, tem... Adoro, Robloxz, divertido, hein? Tem um bom de um lado, tem um bom do outro e cai no merda no meio, né? Ó, acho que vai cair em Ghostly agora. Dá-lhe, dá-lhe. Esse aí dá ok. Mano, se eu não me engano, velho, deixa eu ver a raridade, ele é 0.14, nu. Ó, se liga o que ele faz. Apesar que essa ult, ele nem ulta mais rápido, não, é só a barrinha mesmo, mano. Cara, nem sei se compensa deixar essa porqueira aqui não, na real mesmo. Ele bate mais rápido e ele fica mais rápido, eu acho. Eu quero pegar, mano, eu queria pegar pelo menos um Blessing, velho, mas, é, vai vir Strong. Strong de vez, pô, de novo. Se vier Strong 3 em todos aqui, tá bom, mano, tô feliz já. Aquelas asinhas Strong? Não, Blessing quer dizer confundir tudo. Sabe qual que é a minha teoria desse jogo? Ele faz isso, sacanagem. Sabe qual a teoria que eu tenho desse jogo, velho? Fala. Ele cai no que é o certo, só que esses aqui em volta é só demonstração, tá ligado? Só mostra. Porque não é possível que passe tanto Blessing assim, velho. Porque se tu for ver, ó, mano, olha o tanto, olha o tanto aqui, ó. Dois Solid Gold, um Blessing, um monte de... Olha, ó, o Solid Gold aqui, que me deu só esperanças, velho. Solid Gold? Você tá entendendo? Deve ficar feliz, né? Você tá entendendo o que eu tô falando? Mano, o cara é um Tank, velho. Eu, sinceramente, não entendo isso aqui, velho. Não é possível. Ai, que triste. Podia vir um Blessing, velho. Ele volta de demonstração. É, eu acho que esses aqui em volta é, tipo, só... Nossa. Só pra ficar bonitinho, mano. Não é ruim, não. É bem bom, na verdade. Só que eu quero dano bruto pra aumentar meu DPC, tá ligado? Nossa, foi Strong 1, velho. Que nojo. É o método. Eu saí de Jeans 1 pra Strong 1. Mas esse daí também útil pra Luck ajuda nisso aí ou não? Não, né? Eu acho que não, mano. Se não, porra. Eu já tá cheio de Blessing aqui agora. Apesar que eu tenho dois no time. Foi divertido jogar Roblox. 7.300 Robux, Davi. É o que sobra. É o que sobra. Tomou muito, né? Mais uma roletada. Dá-lhe. Vai sair pobre dos Robux esse vídeo. Nossa. Podia cair, né, velho? Ai, foi tão pouco... É o que eu tô falando. Devia ser a mostra isso aí, velho. É, ele não dá pra confiar, não. Isso aí não dá pra confiar, não. E tinha um do outro lado, tu viu, né? Aham. Devia ser muita amostra isso ali, velho. Mais uma vez roletando aqui e... Podia cair, né? Caiu, 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 caiu. Ah, cara, eu tô falando, velho. É a mostra, mano. É. Parava de jogar. É muito bem, velho. É muito bem ver esse jogo. Tá sacanagem. Mais uma vez, velho. Ó, podia cair no Strong 3. Eu ia ficar felizão, mano. Esse gigante dá o quê? O boneco fica grande só. É, fica grandão e dá mais dano. Acho que... Eu não sei, velho, de qualquer tipo é o true buff dele. Mas, mano, sei lá, velho. Foda-se. Eu vou rolar de novo. Esse aí é o gigante 3? É, eu só tenho um gigante, na real. Manos, a partir daqui, o vídeo ia ficar, tipo, muito bom e tal. Só que, cara, infelizmente o OBS aí, literalmente, não tava dando conta. Mano, cês viram aí que tá, tipo, muito travado e eu não quero deixar um vídeo muito longo e ruim desse jeito, né, velho? Porque, na moral, eu cortei aqui mais de 15 minutos de vídeo e, mano, esse era um vídeo muito bom, velho. Mano, começou a ficar muito engraçado porque, cara, começou a cair um atrás do outro. Um monte de blessing do lado. Tipo, muito blessing. Muito solidigo de do lado. Sempre caía em Strong 1 e Genius 1, velho. Só que, pois é, perdi esses 15 minutos, 20 minutos de vídeo aí que eu tive que cortar tudo, infelizmente. Mas tô passando aqui no final só pra mostrar pra vocês o meu time como ficou, tá? Esses três aqui foram, cadê? Esse, esse e esses foram os que eu roletei passiva, tá? Pra vocês verem, a maré de azar que eu caí, eu roletei 10k de passiva e eu caí com o Strong 3, Strong 2 e o Strong 2. Então, não foi tão bom assim, né? O único decente aqui foi o Strong 3 e, basicamente, ficou assim o meu time, tá? E eu tô aqui com, no total, 52 bilhões de DPC. Até que eu tô bem fortinho, não sou o cara mais forte do jogo, mas eu tô fortinho, mano. Mas, de qualquer jeito, venho aqui pedir pra vocês a comprarem minhas roupinhas, tá, velho? Porque, cara, esse vídeo aqui eu gastei, mano, Robux demais. Eu gastei, tipo, mais de 10k de Robux e a minha roupa custa 5. Então, se você quiser me ajudar comprando, vai ser o... Não vai ser o primeiro, mas eu acho que vai ser o segundo, o link aí da descrição. É a minha lojinha do Roblox, que aí eu vendo minhas roupinhas lá. Mas, resumindo, é isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado aí, a geral que assistiu pelo menos um pouquinho aí do vídeo, né? Porque boa parte ficou tudo ruim. Nem eu mesmo assistiria. Desculpa mesmo, mas eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E falou, da próxima vez que eu for gravar esse tipo de vídeo, eu prometo que eu deixo o OBS de um jeito que não vá lagar o vídeo. E é isso, manos. Boa noite aí pra vocês. Ou bom dia, né? Sei lá.